Qualifique-se na área da veterinária com o Instituto Veterinário de Qualificação Avançada. Inscrições abertas para os cursos de cirurgia em cães e gatos, ultrassonografia PET, plantonista veterinário, auxiliar de medicina veterinária, auxiliar de análises clínicas veterinário. Não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Saiba mais pelo WhatsApp 48991056226. Hospital Veterinário Florianópolis. Qualidade e excelência em atendimento PET há mais de nove anos. Um hospital completo, 24 horas por dia e 365 dias no ano. Estamos sempre aqui, prontos com uma equipe altamente qualificada e os mais modernos equipamentos para salvar seu PET. Nosso maior objetivo é salvar vidas. Agende uma consulta preventiva e garanta ainda mais saúde para o seu PET. Conte conosco, sempre. Hospital Veterinário Florianópolis. Rua João Cruz e Silva 91, Bairro Estreito. Fone 48 347 0195. WhatsApp 48 991610170. O Combi foi um animalzinho que foi resgatado hoje pela área de Beia. Uma operação em conjunto com a Guarda Municipal, por ele estar atropelado na via expressa, numa via de grande movimento. Aí, rapaz. Vamos lá. Dá a volta. Então, pessoal, esse é o Combi, né? Ele veio do Dibéia, ele foi atropelado ali na via expressa. Ele veio aqui no HVF para a gente fazer raio-x. Desceu o ombro dele aqui para ver se tem alguma fratura, né? Algum problema na articulação dele. Então, a gente fez o raio-x do Combi. O Dr. Everton deu uma olhada nas imagens, né? Fez uns testes ali. E, possivelmente, esse rapazinho aqui, pelo trauma ali, seja uma lesão de plexo-braquial, né? Então, vamos seguir em contato com o Dibéia para ver o que vamos fazer com esse mocinho aqui. O Dibéia é um paciente antigo aqui do hospital. Ele já frequenta aqui há um tempo, acho que uns 3 a 4 anos, mais ou menos. E ele faz uso dessa bolsinha há algum tempo já. Essa bolsinha acaba propiciando com que ele consiga fazer xixi, porque ele teve uma estenose na uretra muito grave, depois de um trauma, né? Um atropelamento que acabou ocasionando uma fratura na bacia dele. Então, a gente, rotineiramente, tem que acabar fazendo a troca dessa sonda, porque ela fica velha, acaba obstruindo, né? Não drena mais tão bem essa urina. E, ontem, foi uma dessas situações que a gente precisou fazer uma troca aí de urgência. Então, hoje a gente vai fazer o uso do laser para ajudar um pouco nessa cicatrização, na inflamação dele, que ele já faz controle disso de forma crônica, né? Então, vamos ver o que vai conseguir ajudar aí um pouquinho ele. Né, Dido?